O álbum Little Love fez a melhor estreia de um álbum de rap nas plataformas do Brasil e a sexta melhor estreia geral de um álbum. Como foi receber essa notícia? Ah, mano, foi surpreendente. Eu não esperava que o público ia abraçar meu trabalho dessa forma, ainda mais falando de amor, né? Que foi uma parada que eu nunca tinha falado antes. Então, pra mim foi uma satisfação ver todo mundo comentando ali, até mesmo no Twitter, todo mundo... Onde eu passando, vagabundo tá ouvindo minhas músicas, tá ligado? Onde você passa, tá arrastando multidão. Isso aí. Muito bom. Felizão pela recepção do público. Muito bem. E esse álbum e o EP que você lançou esse mês estão cheias de músicas de amor, né? Então, você é o último romântico, é isso? Ah, cara, tão dizendo por aí que eu sou, né? Mas... Tipo... Meu álbum, Leuro Love, que eu lancei... A minha última... Aí, olha... Cabelinho e Bela Campos... Minha última... É o último romântico, sim, gente. Tá apaixonado, homem. Tô, tô, tô. É porque, cara, meu último álbum que eu lancei, Leuro Love... A última música que eu lancei foi Minha Cura, e esse... Eu lancei o Leuro Love Deluxe, que é a continuação de Minha Cura. Foram músicas depois de Minha Cura, da menora fase que eu tô vivendo... Sentimental. Então, esse sentimento todo também virou inspiração pras músicas. Óbvio. Muito legal. Eu acho que isso também é algo que encanta o público, né? A verdade. Você tá vivendo essa verdade agora, né? Eu, como fã, eu sempre me identifiquei com as suas vivências, quando você passava pra música, assim, tipo, de comunidade e tudo mais. Vivências em geral. E agora você tá mostrando pra gente esse lado aí, apaixonado, que a gente também... E pra quem não sabe, gente, ele namora a Bela Campos, né? Que fez Muda no Pantanal, e agora, colega de cena dele em Vai na Fé. Certo? Certo. E vocês se conheceram na preparação da novela, é isso? Sim, fui na preparação da novela. E quem deu em cima de quem? Cara, então, que tipo assim, na preparação do elenco rola vários tipos de exercícios, tá ligado? Até pros atores se entrosar mais antes de começar as gravações. Entrosaram de verdade, né? Então, aí tinha um exercício lá, mano. O entrosamento veio! Tinha um exercício lá que era tipo, assim, a professora pedia pra ficar de estátua, todo mundo andando em estátua, e quando parasse, você tinha que encarar uma pessoa, tá ligado? Então, na hora que todo mundo tava encarando todo mundo, eu tava procurando alguém pra encarar sim, entendeu? Como é que você tava procurando? Tava sim, procurando alguém pra encarar, tá ligado? Sendo que geral já tava se olhando, eu tava sem dupla. Até que uma hora, como? Eu olhei pra Isabela, ela não tava olhando pra ninguém, e nem eu tava olhando pra ninguém. Nós se encarou. Aí como? Sendo que eu já olhei ela com outros olhos, tá ligado? Aí eu cheguei em casa, fui no Instagram dela, e mandou um emoji assim de apaixonado no direct. Aí eu peguei o número dela, tá ligado? Gente, parece uma fanfic. É, pô, eu peguei o número dela, nós fomos conversando, aí no outro dia quando a gente se viu na preparação, aí eu falei pra ela, pô, eu posso te dar uma carona? Aí ela falou, porque nós morávamos perto, tá ligado? E esse anel aí? É. Aí você continua, desculpa, viu? Anel com o meio C, de Bela Campos, né? É. Chique. Aí tipo assim, eu fui oferecer a carona pra ela, e daí a gente não começou a ficar, assim, enfim, se eu conhecer melhor. E aí deu um match de cara. Isso aí. Então, gente, olha como é que parece uma fanfic real, porque, tipo assim, parece que eu tô lembrando, eu sou muito fanfiqueira. E aí, as pessoas contam, tipo assim, quando a gente é nova, assim, a gente imagina que o nosso ídolo vai ver a gente, aí a gente finge que a gente não tá vendo ele, assim, né? Aí tipo assim, todos os meninos estão gritando, assim, ele não vai querer, as meninas estão gritando, ele vai querer que não tá nem aí pra ele, né? E ela não tava olhando pra ninguém. E aí você foi lá? É, mas é porque também fazia parte do exercício, não dava, tipo assim, era pra gente se olhar naquela hora, tá ligado? É destino, cara, é destino. O destino já estava escrito. Eu descobri que nesse cabelinho também pode ser, nesse cabelão. Ah! Quer ver só? Olha que pessoa linda, essa pessoa que está aqui no espelho, pessoal. É, sou eu mesmo, é o Alan. Lindo, chique e elegante. Uhul! Elas se mordem porque nós é bonita. Nós é bonita e não rende. Vai passar mal, filha. Vai esquentar a cabeça à toa. E não vai dar em nada. E não vai dar em nada. Achei incrível a minha facilidade de ficar bonita até de peruca. Ó. Isso aqui tá babado. Hum, babado fortíssimo. Caralho! Tá preparado? Sério? Tá pronto? Não, você tá acostumado a fazer isso. Tá acostumado. A gente tá vendo. Tá gravado. O Brasil viu que você tá acostumado. Então você tá em casa. É... É... Vamos embora? É... Primeira situação. Brigando na padaria com uma fulana que furou a fila na tua frente. Tem que tirar, eu posso tirar, entendeu? Só pra... Só pra ficar mais à vontade. Calma aí. Que? Brigando o quê? Brigando com uma... Alguém na fila do pão. Entendeu? Na padaria. Furou a tua fila. Tu tá cheio de fome. Barriga tá roncando. Chegou cedo pra poder não pegar fila. E aí a gata chegou. Ou o gato. Sei lá quem chegou. E furou... A fila. Que você tava lá, ó. Esperando o maior tempão a padaria abrir. E ela veio... Querer te tombar. Essa aqui é bem de barraqueira, ó. Que isso, Brittany? Vai. Oclose. Oclose. Então tem que ser um óculos... Pra... Vai se preparando pra poder interpretar. Se concentra. É isso. É o que então? Na praia. Na praia não. Na padaria. Tá na padaria. A fulana furou a fila. Entendeu? Tá boladão com ela que ela furou a fila da padaria. Na fila do pão. Você pergunta quem é ela na fila do pão. E foi. Vai. Valendo! Olha só, mal amada. O que que você tá... Por que que você passou na minha frente? Hã? Você não tá vendo que eu tô aqui não há horas? Você gosta de caô, pô. Tu vai ver quando eu pegar teus cabelos e arrastar ele no chão todinho que nós vai ver quem é quem. Quer que eu chamo o meu bofe pra vir resolver isso aqui também? Tu não tem disposição não pra poder vir? Não, eu posso resolver também. Resolve comigo, pô. Mas eu vou te amassar todinha. Tu vai me amassar? Todinha. Vou esfregar tua cara no asfalto. Que isso? Bota mais uma, bota mais uma. Mais uma, mais uma, vai. Vai. Se prepara pro próximo papel. Hã? Agora você está cantando se sentindo a Amy Winehouse. Que isso? Vai fazer a minha maior responsa. Bora. Não, mas a Amy é muito responsa, mano. Vai, muita responsa, vai. Tem outra não? Tem outra desafio? Vai. Esse aqui, ó. Você é fã dela. Vamos aproveitar o gancho. Entendeu? Vai. Bora, gato. Que programa é ao vivo. Valendo. Tem que ter um pedestal. Ih, caramba. Não tem pedestal. Vai, improvisa. Finge que tem um pedestal. Imagina, imagina. Pedestal imaginário. Vai me gastar, entende? Vai, cara. É a maior resposta. Vai. Caramba, vou abrir. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Não dá. Não dá, não dá. Não dá pra fazer. Mas valeu, valeu. Você é muito fã da Amy, né? Eu sou, eu sou. Ele é brava. Quantas tatuas você tem dela? Umas quatro. Quatro? Mostra aí alguma pra gente. Essa. Dá close. Tá vendo? Closão, né? Essa aqui. Braba. Essa aqui. Ela é criança? É.